Rapaziada, hoje é dia de organizar pacotinhos de figurinhas. Eu já tenho vários pacotinhos aí já organizados. Olha a mesa, tá uma bagunça, cara. Tô separando, ainda tem figurinhas do Orix aqui. Ainda tem figurinhas do Campeonato Brasileiro que eu tô separando. Tem, até tá cheio de coisa aqui, ó. Olha só, cheio de pacotinho que eu tô separando, organizando pra conseguir jogar nas minhas pastas, nos meus albinhos aqui de fotografia. Vamos lá? Então solta a vinheta e bora organizar todos esses pacotinhos. Tem muita coisa, hein? Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos ao canal Leo Figurinheiro, canal de álbuns, figurinhas e pacotinhos também, né? Bom, vídeo de hoje, então, a gente vai organizar. Ó, já vou começar por aqui, ó, pra vocês terem uma base, ó. Copa América, eu só tenho isso, só, ó. 2021, 16 e esse do 11. Mas olha o que eu tenho aqui, ó. Tenho esse 15, que dá pra colocar. Tenho 19, deixa eu pegar todos aqui que eu tenho de Copa América, ó. Ó, 15 que eu não tenho. O 19, que também não tenho, ó. Mais um 15, aí eu tenho que ver se tem alguma diferença ou não. Inclusive, muita gente me pede pacotinho diferente. E eu falo, cara, eu tenho que organizar aqui. E hoje, estou organizando. Se você tá na fila aí, tem muita gente pedindo, então já fica esperto que eu vou em breve postar nos grupos, nos stories, principalmente no Instagram, no Facebook, pra o que tiver sobrando aqui eu vou disponibilizar, né? Olha só, Copa América 2011. Eu tenho esse prateado, que é até mais difícil de ter, mas consegui o tradicional nosso aqui, ó. Tem dois dele. Se não tiver nenhuma diferença, um deles vai ficar disponível. Olha esse dourado, cara. Que legal. E 2011 também tem outro dourado. Tem dois dourados. E esse Copa América 97, que não é Panini, mas é Copa América, né? Então, só pra vocês terem uma base, cara, de como que tá. Aqui é só Copa América. Mas aí nós temos Euro, ó. Euro tem muita coisa. Olha só quanto pacotinho da hora. Tá tudo misturado. A gente vai organizar tudo e eu vou mostrar a pasta, como que vai ficar. E quais pacotinhos ficaram disponíveis. Então, se você tem interesse, fica até o final do vídeo aí, pra você ver quais pacotinhos ficaram disponíveis. Tá vendo? Que tem bastante repetido aqui, ó. Tem muitos repetidos. Tá até ruim de ver. Ó, tem Campeonato Brasileiro. Tem um monte de Campeonato Brasileiro aqui. Tem Liga. Tem de clubes aleatórios. Tem alguns de Copa do Mundo. Olha esse da França de 98, cara. Olha só. Você é doido, hein? Nossa Senhora, hein? Vamos ver o que mais tem, ó. Tem ainda a Copa do Mundo. Olha só isso daqui, ó. Isso daqui já tá raro. É nacional esse? Brasil, ó. 60 centavos na época. Esse aqui é difícil já de encontrar. E a galera pede caro dele, né? Nossa Seleção, Piratinha, Premier. Aqui é Infantil. Copa da África, FIFA. Nossa, tem esse daqui, ó. Que da hora esse daqui, ó. Um pequenininho, cara. Daqui é da Seleção Alemã. Não sei de que Copa é. De alguma Copa? Não. 2012. Sei lá. Deve ser de uma Euro, alguma coisa. São mini cards ali, né? De quem que é? Da Panini? Não é da Panini isso daqui. Nem sei de quem que é. Ó, tem Champions. Tem muita coisa da Champions aqui também. Que a gente vai ver tudo. Beleza? Então, eu vou dar uma pausada aí. A gente já volta no Reverstros. E vocês vão ver como que ficou na pastinha. Todo organizado. E também, todos os pacotinhos que ficaram disponíveis. Ah, e tem mais coisa aqui, hein? Essas coisas são mais recentes, ó. Reinaldinho. Copa do Mundo Feminina. Libertadores. Tem aí dos Brancos da Libertadores. Adrenalina. Tem coisa pra cá, ó. Tem Editora Innova aqui. Beleza? Dá o Reverstros aí. E a gente já volta. E a gente já volta. Rapaziada, olha só como que ficou a minha coleção. Agora eu tenho três pastas com envelopes, cara. Cada um com coisas diferentes. Essa daqui é a minha pasta com Copa do Mundo. Então, tudo de Copa do Mundo tá aqui. Aliás, tem os Piratinhas. Tem também as Adrenalina de Copa do Mundo. Tem a Copa do Mundo Feminina. E tem também esses envelopes aqui do Brasil de todas as Copas, que são relacionados à Copa também. Seleção Brasileira rumo à Rússia e rumo ao Catar também. Tem Confederações 2017 também. Road Rússia, Road Brasil. Então, essa pasta aqui eu já tinha mostrado pra vocês. As que eu mexi foram essas duas aqui. Uma delas é de futebol e a outra é de tudo aleatório. Eu vou mostrar primeiro essa daqui, que é tudo aleatório. Essa daqui tem tudo que é relacionado ao esporte. Eu deixei na frente aqui. Vou mostrar rapidamente pra vocês. Tem Surf, tem Futebol Americano, tem Rugby, não, tem o Hockey. Mais Surf, mais Basquete. Mais Basquete. Isso daqui são de cidades da Alemanha, cara. É álbum da cidade do vilarejo de Wetter, de Berlim e de Köln. Köln é a colônia, né? Lá na Alemanha. Temos aqui, ó. Aqui começam os infantis, os seriados, os filmes. Batman, Marvel. Tem... Nossa, esse é top, hein? He-Man, Vingadores, Spider-Man, Homem-Aranha, Guardiões da Galáxia, Thor, Hobbit, Doutor Estranho, Star Wars, Fortnite. Fortnite tem duas coleções aqui, ó. Já emendando, tem Free Fire, Minecraft. Tudo joguinho, né? Ó, Minecraft, Free Fire, mais dois do Minecraft. Filminho, Luca. Olha que top, cara. Toy Stories, Carros, Mais Carros, Soul. Muito da hora esse filme, hein? One Piece. Tem Snoop, cara, e dois irmãos. Harry Potter, mais pacotinhos diferentes do Harry Potter. Harry Potter. Guarda do Leão. E é do Rei Leão? É do Rei Leão Jr., sei lá. É, Viva a Vida é uma Festa. Muito da hora esse filme. Realmente, né? Esse daqui é europeu. É, os Minions. Três pacotinhos dos Minions, ó. Tem Moana, tem a Dory, tem a Bela Fera, que minha menininha gosta pra caramba. Frozen. Princesas e mais princesas. Luna e Violeta, são duas personagens da Disney. Pato Donalds, DuckTales, Mickey, tudo do Mickey aqui, ó. Galeria do Mickey, Mundo Mágico Mickey, Mickey Aventuras. E essa daqui que é, não é brasileira, né? É italiana, provavelmente. Mais um do Snoopy, ó. Esse é bem antigo. Luna e Túneis. Smurf. Webstar. Rebelde, aqui já é nacional, já. Rebelde, Rebelde. Carrossel. 50 Anos de Novela. Livro do SBT. Cúmplices de um Resgate. Chaves e Chapolin. Nossa, tem muita coisa, cara. Back to Jurgens. Galinha Pintadinha. Patrulha Salvadora. Peppa Pig. Três pacotinhos diferentes da Peppa Pig. Boneca LOL. Temos Cry Babies. Jordana e Hello Kitty. Julie. Esses quatro envelopes, cara, são da mesma coleção. E aqui dentro, ó. Não dá pra ver, mas ele tá meio relevo. Tem chiclete. Além das figurinhas, vinha chiclete nesses pacotinhos aqui. São quatro pacotinhos. Rainball Surprise no Unicórnio. Cutthrope. Trash Pack. Esse daqui. Lapmaia. Eu nem sei, nem tô ligado o que que é. Esse daqui também é europeu. Saiu lá na Europa. Tem pacotinho desse disponível. Naruto. Dragon Ball. Ben 10. Dois pacotinhos do Ben 10, ó. Tá meio tortinho aqui. Já ajeitei. Jurassic World. Dinossauros. Bicho. Esses dois aqui são da Pets. Da rede que vende coisas pra cachorro. Então eles que fazem parceria com a Panini. Os dois álbuns já saíram já. Esse é o primeiro. Esse daqui em segundo. Esse daqui, inclusive, é o primeiro álbum da minha filha. Dragons. Emoji. Esse daqui é Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Skylanders. Os colecionáveis. É da Volkswagen. Esses envelopinhos aqui. De um albinho da Volkswagen. Super Carros. MMA. Restart, cara. Tinha pacotinho do Restart. Super Mario. E do Enaldinho, cara. Então. Eu contei aqui ao todo. Copa do Mundo. Com tudo. Tenho quase 400 pacotinhos, cara. Quase 400. E esses daqui são de futebol, cara. Olha só que bacana, ó. Campeonato Brasileiro. Lembrando que daqui a pouco eu vou mostrar os pacotinhos que sobraram aqui, tá? Pra vocês verem. Se tiverem interesse, deixarei disponível. Brasileiro. 2011 a 2012. Esse daqui vinha uma chapinha, ó. Tipo um joguinho de botão. Era uma chapinha lá que você colava num álbum especial lá. Brasileiro 2013, 2014, 2015. O 16. O 16 teve fase 1, fase 2, fase 3, né? Por isso que são os pacotinhos de cores diferentes. Brasileiro 17, 18, 19, 20, 21. Não tenho 22. Não comprei nenhum pacotinho do 22, cara. Não fiz o ano passado. Esse daqui são uns piratinhos. Eu nem sei de que ano que é. Aqui, Adrenaline desse ano aqui que eu ganhei da Panini. E Copa América. Aqui começa a Copa América, ó. De 97, 2011. Olha como ficou. Mais 2011. 2015, com as escritas diferentes. 2016, 2019 e 21. Aqui começa a Euro, cara. Os pacotinhos da Euro é muito da hora. Esses daqui são da Suíça, ó. Suíce. 2008, então, vermelho. Eles têm algumas pequenas diferenças, ó. Aqui atrás. Um é desse jeito. Um é na horizontal. Um é na vertical. 2008, esses dois de baixo são nacionais. São Madin Brasil. E esses dois de cima já não. Esse daqui é meio brilhantinho. Dá pra ver, né? Meio brilhante. Esse daqui tá meio amarelado porque tá velho mesmo. Mas ele seria tipo esse, ó. Tem o disponível da Euro, hein? Ó, aqui é de 2012. Tem algumas diferenças também. Inclusive o lacre aqui dele. Que é feito tipo um garfo. Parece de pastel. O fechamento dele. Então, aqui parece que é tudo igual, né? Mas você olha aqui atrás. Eles são diferentes, ó. Um de assim. Outro de assim. Outro é roxo. Então, tem essas diferencinhas. 2012, esse é o americano. Provavelmente sempre sai aqui na horizontal. Esses dois diferentes, ó. Muito diferente. Esse daqui também. Bem bacana. Essa coleção da Euro tá legal pra caramba, cara. Euro 2016. Ah, aqui também é um Adrenaline 2012, ó. 2016. Olha só que bacana esses dois. Já começa com esse que é especial, ó. E aí nós temos esses daqui. Aparentemente são parecidos aqui na frente, né? Mas aí na hora que você vir, ó. Cada um é diferente, ó. Um é vermelho, outro é azul. Um é na horizontal, outro na vertical. Outro é branco. Então, é bem diferente lá atrás. Aqui também, ó. Esse azul aqui. O Magio. O Magio, cara. Vocês que manjam de outras línguas aí. Corrijam se eu estiver errado. Mas deve ser algum pacotinho promocional, cara. Deve ser. Euro 2020, que é o mais recente. Então, tem esses que saíram aqui no Brasil. E esses daqui que saíram lá fora. Top, né? Olha só a página da Editora Inova, cara. Top, né? Clube da Série D. Esse pacotinho da Esporte Coleções. E esse, o original. Acho que eu tenho esses daqui disponível também. E os da Sul-Americana, que saíram agora. Muito bacana. Libertadores. Saiu os brancos, né? E saiu aqui os marronzinhos. Champions. Tem uma coleção bacaninha da Champions, cara. Aqui é 2008, 9. 9, 10. 13, 14. Olha só que bacana. Os pacotinhos da Champions. Esse daqui também, Champions. Aí depois a Champions passou pra Tops, né? Antes era a Panini, aqueles antigos ali. Depois passou pra Tops. Aqui Champions também, ó. Match Attack. Tudo Tops. Tops e mais Tops. Hoje ia dar Tops. Aqui Liga. La Liga. Tem um 22, 23 misturado aqui. Sobrou um espaço ali. Esse 20, 21. Aqui 21, 22. 22, 22, 23. Os pacotinhos da La Liga. Premier. Tenho esses daqui da Premier. E mais esse Match Attack aqui. E aqui da Bundesliga. Esse pacotinho é muito da hora, cara. Esse pacotinho preto da Bundesliga. Ó. Temos FIFA também. 2017, 2021. Tem esses dois. E aqui são de times, ó. Do Milan. Da Esquadra. Mil, ó. Do Milan. Do Paris. Saint-Germain. São Paulo. Tem o do Corinthians. Tem o do Bayern. E tem o do Manchester United. E aí eu tenho o do Flamengo também. E tem esse daqui da história do Campeonato Baiano. Fome de vencer. E o da Espanha. Esse daqui é de Portugal. Da seleção portuguesa. Esse daqui é da seleção espanhola. Esse da seleção francesa. Esse unti aqui. Eu não sei o ano que foi lançado. Mas ele é uma junção de todas as seleções. Assim dos tops. Dos craques. Da Europa. É alguma coisa do tipo. Futebol Brasileiro de 97. Os grandes clubes do futebol brasileiro. Super cronos aí. Da tops. Esse pacotinho. E esse pacotinho é muito bacana. Esse pequenininho aqui. De 2012. Da seleção alemã. Vinha um mini cards assim, ó. Esse daqui é da Copa da África. De 2008. E é isso, cara. Acaba a minha coleção aí. De pacotinhos. Uma das perguntas que eu vou fazer. Lá no Stories. Se já não fiz. É quantos pacotinhos eu tenho na minha coleção. Eu contei. Nunca tinha contado certinho, certinho. E vou lançar lá no quiz, ó. Quantos pacotinhos eu tenho na minha coleção. Futebol. Mais aleatórios. E mais os Copa do Mundo. Deixa eu deixar de lado aqui. Que aí eu vou mostrar pra vocês o que que eu tenho disponível. O que que sobrou aqui, ó. Vamos ver o que que sobrou. Tem uns pacotinhos do Enaldinho. Tem esses Piratinho, ó. 2018, 2022. Seleção Brasileira rumo ao Catar. Esse Brasil de todas as Copas, ó. Esse daqui é... Já é mais difícil de achar. E aí aqui, ó. Tem um monte de coisa, cara. Esse daqui é Madinho Brasil. É difícil de achar esse 2010, cara. Adrenalina. Esse da Alemanha. Sul-Americana de 2018. Olha só a raridade que eu tenho aqui em mãos, hein. Caramba, hein. Copa do Mundo 98. Tá sobrando aqui, ó. Nem sei o que eu faço. Se eu vendo, se eu guardo, se põe na coleção. Olha a outra raridade, ó. Pacotinho de 90, cara. Que top, hein. Mais uma raridade, ó. Vai ficar ali em cima. Esses daqui são todos nacionais, ó. De 2010. Tem mais alguns guardados dele. Mas, na verdade, como foi presente, eu irei guardar eternamente. Tem esse daqui também. Que é sul-americano. 2006 nacional. Tá muito difícil de conseguir. Aí tem uns pacotinhos aqui aleatórios também. Esse daqui eu nem vou levar em consideração. Esse Orix também não. Tem dos Estados Unidos, ó. Tem o Orix. Tem dos Estados Unidos. Tem, ó. Alguns champions. Algumas champions. Champions League. Disponíveis também. Aquele da Bundesliga, que eu falei que é top pra caramba, ó. Preto. Tem também. Ó. Deixa eu mostrar o FIFA. Tem o FIFA 2017. Tem um. FIFA aqui tem outro. Quem é corintiano aí, hein. Ó. Corinthians, cara. Tem do Corinthians disponível também. Aqui os brasileiros, ó. Alguém perguntou pra mim o que eu tinha de brasileiro sobrando. Eu não sabia. Agora eu sei, ó. 19, 17, 16, 14. Tem o 15 aqui embaixo. Tem o 13 também. E que mais que eu tenho aqui? Tem os da Innova. Esses quatro aqui da Innova. E tem essa coleção praticamente completa da Euro, cara. Tem um pouco de tudo, ó. Tem o de 2020. Tem o de 2016. Tem o de 2012. De 2008. Os dois. Inclusive esse daqui que é da Suíça. Então tem todas as versões. Tem todas as coleções. De 2008 até 2020. Esse daqui dá pra fazer um combão da hora, hein. Ah. Quer ver, ó. Tem mais coisa aqui, ó. Ó. Esse pacotão aqui, ó. Tem 48 pacotes. 48 pacotes sem repetição. Tudo que tem aqui tem ali. Que vocês viram. Tem de futebol. Tem aleatórios também. Então, esse daqui foi um combo que eu fiz. Ainda tenho poucas unidades. Deve ter umas 10. No máximo, no máximo 15 unidades, vai. Desse kit aqui. São 48 pacotinhos sem repetição. Sai por volta de R$39, R$40, mais ou menos. Sai menos de R$1 cada pacotinho, então, né. Então, pra você que tá começando, cara. Pacotinho assentados cada um. Você já começa a sua coleção aí com a pasta recheada, né. Você tem 5, 6, 10 pacotinhos. Com esse kit aqui, você já fica com a coleção recheada. Tem poucos. Tem na lojinha, tá. Link da lojinha tá aí embaixo. Tem ele disponível na lojinha. Poucas unidades, hein. Pouquíssimas unidades. É um achado aqui pra você preencher a sua coleção. Fora esses daqui que são um pouco mais refinados, né. Que eu vou avaliá-los e vou disponibilizar em breve pra vocês. Bom, rapaziada. Então, espero que tenham gostado, cara. Da minha coleção de pacotinhos. Top pra caramba. Ficou lindo. Eu demorei pra organizar, mas agora sim. Tive um tempo aí. Demorei muito tempo. Mas consegui organizá-la. Se precisarem de alguma coisa. Link na descrição da lojinha que tem coisas disponível lá. Ou me chama pelo Instagram. Beleza? No mais, é isso. Fica em paz. E até o próximo vídeo. Fui!